O Fatomaringá.com está aqui no Teatro Calil Haddad, porque na próxima terça-feira, dia 30, terá a inauguração de uma mostra Nativos Victor Simeão. A gente vê que está quase tudo pronto para a mostra, né Victor? Pois é, mais uma exposição que a gente faz, são quadros que foram doados ao nosso patrimônio histórico e para nós celebrarmos mais uma vez as minorias políticos, sociais e culturais, nós vamos exibir trabalhos relativos aos indígenas. A abertura vai ser às duas horas da tarde, aqui no Salão Histórico do Museu Ellington Borba Courts, ou mais fácil, o primeiro andar do Calil Haddad. Até quando as pessoas vão poder prestigiar essa mostra? A exposição fica até o mês de junho, julho, no final ali de junho e começo de julho. E os quadros são permanentes do nosso patrimônio histórico, do nosso museu. Com isso nós conseguimos produzir e trabalhar em parceria com outras secretarias para difundir não só a questão indígena, como também as obras de arte. Mais importante do que isso também é o fato de que a gente volta a receber as pessoas aqui no Calil Haddad, digamos assim, é um ensaio para a reabertura do teatro que deve ocorrer em agosto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto